Música Uma África livre, diversa, com sonhos, desenvolvimento e progresso. É o que comemora o Dia Mundial da África. Em homenagem à data e buscando fortalecer a importância da história e da cultura africana no Brasil, os estudantes do convênio PEC-G, em parceria com a PROAS, realizaram o evento A Diáspora Se Encontra 2, no dia 25 de maio, no auditório do Bloco P, no campus do Graguatá. A gente tem organizado esse evento pelos últimos quatro anos, né? Aí teve pandemia, deu uma caída e depois da pandemia a gente queria ressuscitar e continuar com os papos, né? E ano passado a gente discutiu alguns temas interessantes. É por aí que surgiu o tema A Diáspora Se Encontra, porque o que acontece quando a diáspora se encontra? E isso gerou várias dúvidas, né? Várias outras coisas. A gente decidiu continuar e aprofundando um pouquinho mais o tema esse ano. Hoje a África vai ser um conceito, não é só um lugar ou continente. Vai ser um conceito, um conceito de liberdade, de libertação do nosso povo. Por isso que a gente está juntando a diáspora africana, para ter essa liberdade, para todo mundo se sentir livre. É discutir o continente africano no Brasil, acho que é discutir a questão racial também aqui. Então, bom, parte da nossa formação como povo, né? Está estritamente ligada ao continente africano e muitas vezes a academia tem um caráter muito eurocêntrico. Então, assim, por mais que se tenha um debate atualmente até forte na academia de desconstruir o eurocentrismo, é uma luta que está ainda sendo travada. Então, acho que essa atividade, né? Tendo protagonismo dos estudantes do convênio PEC-G, né? Que em sua maioria são no continente africano, é muito importante, assim, né? Para podermos discutir outros saberes. Primeiro, é muito importante de ser, de fato, nesse dia, né? Dia da África, Dia da União Africana. Porque não é um dia que é muito conhecido entre as pessoas. Só de estar trazendo esse conhecimento é muito importante. E também de ter esse protagonismo dos estudantes que são intercambistas, né? Que são de África, de fato. Estarem falando da sua perspectiva. Muitas vezes os estudantes da UF nem sabem que tem intercambistas aqui. E eles acabam ficando muito excluídos. E eles estarem com essa... Tomando o protagonismo, de fato, do evento é muito importante. A programação do evento contou com palestras sobre o lugar da mulher preta na sociedade e racismo e xenofobia na UF. Além de manifestações artísticas, como músicas, danças e poesias. Então, a gente trouxe uns termos como o papel da mulher preta na sociedade atual. Que é uma coisa interessante discutir, não é? A gente vai falar sobre xenofobia e racismo dentro da faculdade, que é importante. Porque a gente precisa de uma sociedade que é unificada, sem segregação. E a gente vive numa sociedade que muitas vezes é segregada. Então, é importante a gente discutir esses temas, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre o Brasil e os países africanos, Brasil e África. Como é que funciona isso? Será que realmente existe Brasil e África? Em qual forma? Como que a gente pode fortalecer esse intercâmbio? Essa é a segunda edição do evento pensada para celebrar as raízes africanas da cultura brasileira em um espaço privilegiado do universo acadêmico. O encontro pretende saudar a comunidade africana em diáspora e promover e fortalecer os laços entre os africanos e os afro-brasileiros. A permanência também deles, o pertencimento, eu acho que a gente tem falado muito isso na ProAIS, né? O pertencimento deles na universidade é uma das formas de permanência também, né? A gente fala muito de como a gente vai fazer com que os estudantes permaneçam na universidade e o pertencimento, né? Se reconhecer como parte dessa universidade é uma das prioridades nossas, né? Em termos de entender que a gente faz parte desse espaço, que esse espaço é nosso e que a gente precisa ocupá-lo. Então, eu acho que esse evento é uma das formas de a gente entender como pertencimento também nesse espaço. Então, hoje, os alunos do intercâmbio da África, junto com os alunos pretos da UF, estão se unindo para fazer esse dia valer a pena, como a Melca Cabral fez, a Croma e os líderes antigos. A gente está fortalecendo isso ainda para frente, porque o futuro é o coletivo, né? E o futuro é afro, o futuro é agora.